Cadê o barulho do meu carrinho? Cadê o barulho do meu carrinho? Dê, 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 está subindo. A adrenalina começa a aumentar. Já estamos quase no final da subida. Já diminuiu a velocidade. Olha a primeira queda! E foi pro lado! E foi pro lado! E foi pro lado! Olha o túnel! Continua pro lado! Foi pro lado! E foi pra cima! E foi pra baixo! Olha a água! Olha! O que que eu sou pode bater bola, hein?